Lentamente, lentamente, a escuridão é que restou aqui Espero chamar, que queimará o amanhecer Vou caminhar, sempre em frente e não cair E toda dor, não vou deixar me afetar A nossa história que se fez, que não vai se apagar Lentamente, lentamente, a escuridão é que restou aqui Espero chamar, que queimará o amanhecer Até o dia, que eu te encontre, que possa enfim te proteger Mesmo em frente ao fim, não tenho medo E com você, e com você, não há mais nada que eu possa querer Sem lugar, tudo que eu quero é ter você aqui Me dê sua mão e não solte E quanto tempo basta pra nós Que eu ouço sem parar Que essa que eu sou feliz